Olá, boa tarde, começando mais um Radar ao vivo pela TVE e também pelo Facebook. No programa de hoje tem teatro, com a atração nacional da 20ª edição do Porto Alegre em cena. Também tu conhece através de uma matéria feita pelo P.A. A Casa do Hip Hop de Esteio. E ao vivo, fazendo um som aqui conosco, a banda Roots NR, de arrumos de som diante rapaziada. Bora lá. A Casa do Hip Hop de Esteio 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 O espaço onde a população jovem da cidade e da região metropolitana encontra cultura, lazer, mas onde também se batalha por cidadania e direitos humanos. A Casa do Hip Hop de Esteio A Casa do Hip Hop de Esteio A Casa do Hip Hop de Esteio No passado, no passado, nós fizemos o seminário onde nós trouxemos o King Nino Brau, que comanda e comandava a Casa do Hip Hop de Esteio Tem esse processo da Casa do Hip Hop de Esteio A Casa do Hip Hop de Esteio Rafa, no passado, no passado, no passado, no passado, no passado, Rafa, no passado, Rafa, no que vai se constituir a Casa do Hip Hop de Esteio pressionar lá e pressionar aqui na cidade também. Em Esteio aconteceu uma situação atípica, né? Uma galera do movimento social organizado fez mais votos que aqueles grupos mais institucionalizados, né? Mas se a galera em outras cidades tiver o mesmo pique que o pessoal teve em Esteio, com certeza se organiza, puxa, faz o debate nas escolas, puxa o pessoal na rua e garante a votação também. Então isso aqui é resultado de mobilização desse pessoal. Na década de 50 e 60, o governo americano cortou muito dos investimentos em cultura e música nas escolas públicas dos Estados Unidos. Os jovens pobres na década de 70 não tinham acesso a instrumentos musicais e aulas de música. Foi aí que nasceu a arte vinda do nada, o hip-hop. Hip-hop é o meu estilo de vida e na verdade, acho que não só para mim, o coletivo da associação tem sido como uma ferramenta de transformação da vida das pessoas. A gente conseguiu mudar nossas vidas a partir de uma cultura que veio da rua e a partir da rua também a gente transformou essa rua num outro lugar que era criminalizado pela sociedade, né? A gente conseguiu fazer com que a rua se tornasse um lugar positivo para estar, para trabalhar e para atuar. E o hip-hop hoje, para mim, além do estilo de vida, como eu falei, é tudo para mim hoje, porque hoje eu vivo o hip-hop 24 horas dentro da minha casa, dentro da casa das pessoas, do coletivo. A gente vê que as famílias também aderiram o hip-hop para dentro de si, né? Então isso também faz com que o hip-hop se torne, além da gente, seja um lance familiar e seja o nosso cotidiano mesmo, a nossa ideologia e a nossa busca por um mundo melhor. E aí E aí E aí Somos todos astronautas do mal Tocando o céu Em que as nuvens Somos planetas Visita Descubriremos a animação aos instintos E também em alguns seres nunca vistos Apareceremos uma pura falativa E o equilíbrio da cor e vamos botar do que é a vida Que é a vida Roupar o céu Morir as nuvens Somos planeta Conquistar Deixaremos habitantes todos escritos Passaremos tantos seres nunca vistos Destruiremos uma pura falda forte Mostraremos que nós humanos somos gases Amor Deus Descubriremos a invadir e atacar Dominar e humilhar Fazer festa pra roubar Coração sem sangue e cruz Pé de pedra é fio e cruz Pé de pedra é fio e cruz a vigésima edição do Porto Alegre em Sena. Serão seis espetáculos internacionais, 17 nacionais entre teatro, música e dança, além de apresentação de grupos locais, debates e oficinas. Hoje e amanhã às 10 da noite no Teatro de Câmara Túlio Piva tem a apresentação dos paranaenses da Companhia Senhas de Teatro com o espetáculo Circo Negro. O pessoal chegando pela primeira vez na Porto Alegre já se apresentaram ontem. Vamos falar como foi a experiência ontem, já sentindo a cidade. E essas relações entre Curitiba e Porto Alegre, como é que foi? A gente gostou muito do espaço, sim, porque ele foi um espaço... O espetáculo é feito por um espaço menor, com o público mais próximo da plateia e o espaço tem essa característica, então isso já foi um ganho de primeira para o espetáculo. E o público foi o melhor público. Super receptivo. Nossa, foi uma experiência deliciosa ontem já. Porto Alegre está sendo muito legal com a gente, a gente está adorando. A gente espera que isso continue aí hoje e amanhã também. Bom, a Sagra que tem sido um espaço menor para esse espetáculo é porque na realidade ele traz até algumas coisas de metalinguagem. Ele fala sobre o próprio teatro, sobre o próprio fazer artístico. Eu queria que você explicasse um pouco mais como é o espetáculo de vocês. A gente fala que o circo negro vai desvendando algumas camadas da própria representação e da condição do artista mesmo em cena. Então, são quatro atores que vão passeando por esses lugares, pelo circo e por esse universo do teatro. E pelo próprio ofício do ator, da representação. Então, é o teatro sendo representado em cena. Então, traz elementos de composição do personagem. Eu aproveitava para o Rafael também aproveitar e falar, porque são elementos de composição do personagem e também características de peças teatais, por exemplo, de estilos teatais, do drama, coisas que são tratadas dentro do circo negro. Como é que funciona isso? Para a galera ter um entendimento melhor. Bom, a gente até costuma brincar que o circo passa por vários lugares. Então, o drama, a comédia, ele passeia pelos gêneros. Tem momentos mais shakespearianos, tem momentos mais do drama de Chekhov. Então, são várias referências do teatro, da trajetória do teatro, colocados ali em cena também. Com o universo do circo junto, com essa imagem do circo. A construção desse espetáculo, ele tem o texto e a direção de uma única pessoa, trabalha de maneira coletiva, porque tem muito, como é muito do fazer do ator, acredito que cada ator que vai encarar um personagem, vai estar trabalhando nesse espetáculo, pode acrescentar coisas suas, de uma maneira... É, na verdade, esse texto é de um autor argentino chamado Daniel Veronese, a direção é da Sueli Araújo. O texto é claro que passa pela peneira dos atores também, da direção, a dramaturgia passa por esse ponto. É interessante que o texto, na verdade, ele foi feito para bonecos, e nós adaptamos ele para atores reais em cena. E ele é um texto que é de 1997, e ele foi feito em roteiro, ele é um roteiro de ações. E daí a gente foi pegando esse roteiro e foi entendendo a nossa própria forma de fazer. Esse texto, dessa... E tirando a figura do boneco, a partir dos ensaios, no processo de ensaio, nesse roteiro de ações, assim, que existe no texto, existia a figura do boneco. E a gente foi tirando, eliminando esse boneco e inserindo somente o trabalho dos atores. Bom, esse trabalho de vocês também poderiam dizer que não só o grande público de Porto Alegre é legal ver, mas também atores também, ver como o próprio Fazer Artístico está representado de uma maneira no palco com vocês, pelo Circo Neuro. É, o convite é para todos, para público em geral, para público, não sei, especializado. Eu acho que, como é um espetáculo que ele tem, tem o circo como um imaginário comum, então, quem não é tanto do teatro já acessa, porque é um imaginário que todos nós conhecemos, o circo, mas quem é do teatro talvez se encante também com algumas especificidades do Fazer Teatral, que a gente coloca em cena. Acho que é legal ver a leitura de cada um, é muito legal. Às vezes a gente recebe, tem o retorno de algumas pessoas com comentários muito interessantes, instigantes para a gente. Então, como o Luiz falou, ele é para todos, porque cada um faz a sua leitura, enxerga alguma coisa diferente, e isso enriquece também para a gente. Bom, então o pessoal ainda tem mais duas oportunidades de conferir o Circo Negro, hoje e amanhã, lá no Teatro de Câmara Túlio Piva, às 10 da noite, um horário super bom, a gente está falando assim, não tem muita desculpa, porque não tem muita programação, principalmente de teatro concorrente nesse horário, então é pintar lá e curtir o pessoal que veio do Paraná para mostrar esse trabalho. Paraná, para vocês, obrigado pela presença aí. Obrigado pelo convite. O Radar vai para um breve intervalo e depois tem mais RUT-CNR, tem mais uma porção de coisa no Radar, fica ligado. Bom, seguimos o Radar, como eu falei, tem mais RUT-CNR, já nas músicas que a gente viu no começo ali, Rodrigo antes de tu falar dos shows e coisas e tal, tipo, ressaltar características da banda. É um som pesado, é hardcore, mas tem muito de protesto no som, que você já faz isso há um bom tempo, e reflexo do som de vocês, coisas que já foram para as ruas e voltaram para o som de vocês, né, vocês que também acompanharam o protesto, ativaram nas ruas, né, galera. Isso aí é, a RUT-CNR, ela é uma banda que ela sempre foi, né, de protesto, desde o início, a gente até brinca que enquanto o gigante é que ele dormia, a gente estava aí acordado, tentando alertar as pessoas, né, então a gente, no tempo que falar de protesto, falar de política, né, em si era uma coisa chata, nós estávamos aí batendo nessa tecla, né, então hoje a gente aproveitou todo esse espaço que está tendo aí para estar fazendo nosso protesto, que sempre foi sonoro, né, mas está linkando ele com todos os espaciados, movimentações. Uma banda que tem 10 anos já de atividade, mais de 10 anos já, né? Estamos fazendo agora em outubro 12, 12 anos de banda, somos de 2001, de outubro de 2001, né, e aí a banda, a princípio é banda de Porto Alegre, hoje é Conexão Alvorada, né, o pessoal aí junto com o colado de Alvorada, então, mais forte do que nunca, né, velho, fazendo 12 anos agora, CDzinho lançado. E essa movimentação política, a gente diz, a política é aquela política do dia a dia, não é uma política partidária, também faz com que você sempre se aproximasse de outras bandas e outras bandas que têm a mesma característica, de outros músicos e tal, e está pintando agora um festival, que é o New Underground, que é pensado a partir disso também, né, cara, que a gente fale um pouco desse festival que acontece em setembro. É isso aí, na verdade, né, a gente sempre teve esse cunho político-social não partidário, né, é sempre bom deixar bem claro isso, né, então a gente faz uma política, mas uma política apartidária, né, uma política de ação direta e tudo mais, e a gente tem um coletivo, que é o Sia Hardcore, um coletivo de bandas de protesto, né, esse nome leva o Hardcore no nome, mas nós temos banda ali de rap, a death metal, nós temos, né, nós temos o Deathcore, nós temos o Hardcore de punk rock, a metal, são tudo, e eu acho que uma das coisas principais, a característica principal das bandas desse coletivo são bandas de protesto, bandas da luta, bandas que nas suas letras elas levam algo mais do que só, né, dizer alguma coisa pra acompanhar o som, né, não, são letras que elas dizem, né, tanto ou mais que o som até, né, às vezes, dentro de umas, né. Então, aí vocês reuniram boa parte dessas bandas que estão, que são muitas bandas que fazem isso, né, ou bandas que estão trabalhando com vocês, e tá rolando esse festival, vai rolar em dois dias em Alvorada, né, cara, que tu falasse rapidamente aqui, vai funcionar a parada. Alvorada, né, festival no Underground, é o primeiro festival desse nosso coletivo, nós conseguimos aprovar um edital do FAC, né, que é o Fundo de Apoio à Cultura, então nós estamos fazendo, eu acho, uma verba de incentivo à cultura, vai ser a linha Alvorada, dia 13 e 14 de setembro, né, tem aqui, tem aqui também o cartazinho, né, é uma pegadinha, mas 13 e 14 de setembro nós vamos estar a linha Alvorada, vai tocar entre os carros-chefes das bandas, vão ser o Replicantes, né, o clássico Replicantes daqui, e o Muqueca de Rato, lá do Espírito Santo, né, além também de 14 bandas locais, dois grupos de teatro de rua, nós vamos ter uma pista de skate ali na frente do palco, ali pra galera dar vontade, vai ter DJs, vai ter uma gastronomia toda alternativa, vai ter bancas de revista, vai ter mostra audiovisual, né, mostra de escultura, então vai ser um bagulho bem bacana, mostra de videoclipe, né, curtas-metragens, então vai ser um festival bem multicultural mesmo, dia 13 e 14 de setembro, ali em 16 de fim de semana agora no próximo, já ali em Alvorada, né, no Clube União, na sede campeste do Clube União. Com acampamento e tudo. Bom, seguinte, cara, tempo estourando, a gente vai voltar a falar do festival, porque outras bandas do festival passam por aqui pelo Radar na próxima semana, a Ruts também tem outras agendas que vocês viram aí na tela e também acompanhem pelo contato dos caras aí, e agora o lance é fazer mais música. Bora lá? Feitoria. Beleza. Aí. Queria dizer muito obrigado, bem-vindo ao sol, que traz pra nós a luz de um novo dia, é o nosso sol. E aí Seus olhos e o mundo Todos querem ser felizes, mas não percam em olhar, Todos comem lixo, outros comem campeão, Quando vai ser bonita, como vai começar a chorar, Todos com músicas, Vá-te a outras pesadas, não tem visto o resto da história Quando você possa te lançar, vamos nos rostos A luz do dom de homem O que é que você for que eu for que eu for? Você que é que eu for que eu for? Você vai de todo mundo O que é que você for que eu for? O que é que você for que eu for? O que é que você for que eu for que eu for? Se não fores todos, que não sejam só de alguém Se não fores todos, que não sejam de ninguém Se não fores todos, que não sejam só pra um Se não fores todos, que não sejam de nenhum E hoje na noite também tem o seguinte O Gustavo Teles, o prego, baterista da falecida banda Pata de Elefante Apresenta seu trabalho solo acompanhado por seu novo grupo Os Escolhidos O show começa às 10 da noite no Clube Silêncio E serve como lançamento do single O Tempo Não Vai Nos Separar Que já está disponível na web Fechamos o Radar de hoje com a música Posso Me Perder Do Gustavo Teles e Os Escolhidos E voltamos amanhã ao vivo às 6h30 da tarde Pela TVE e também pelo Facebook Tchau 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 E agora o que vou fazer em que admitir que eu posso me perder sem ter você pensando bem, já me perdi. Mas eu posso me perder sem ter você pensando bem, já me perdi.